Música Preocupado com a situação das entidades de Tupã, o vereador Capitão Neves está solicitando aos tupãenses que ainda não entregaram as suas declarações de imposto de renda que destinem um percentual do imposto que terão que pagar para o clube recreativo Alto Sumaré. O vereador foi até o clube falar sobre seu pedido. Reportagem de Glaucio Tolentino, imagens de Jonathan Barbosa. Fundado em 1989, o clube recreativo Alto Sumaré atende atualmente a mais de 300 jovens em Tupã com aulas de futebol nas categorias Sub-9, 10, 11, 12 e Sub-13. Destaque em importantes competições, o clube recreativo Alto Sumaré, através de seu projeto, oferece a oportunidade para que crianças e jovens tenham condições de socializarem por meio da prática esportiva. Com a suspensão das atividades devido ao enfrentamento ao coronavírus, o clube recreativo Alto Sumaré está aproveitando esse período para realizar a manutenção dos campos de futebol que abriga o projeto, além de sua infraestrutura. Com dificuldades financeiras para manter as suas atividades, a diretoria do clube recreativo Alto Sumaré está solicitando aos empresários e pessoas físicas que destinem a dedução do imposto de renda para auxiliar nas despesas da entidade. As doações ainda podem ser feitas por pessoas físicas ou jurídicas ao longo de todo o ano. As pessoas físicas podem doar de 3% a 6% na declaração do imposto de renda. Já as pessoas jurídicas podem deduzir diretamente o limite de 1% do imposto devido. Primeiramente agradecer ao capitão Néstor pela oportunidade de estar falando um pouco do nosso projeto e pelos dias de hoje que estamos vivendo, dessa pandemia do coronavírus, o projeto está parado por enquanto, a gente está fazendo videoaula para ter esse vínculo com a criança, para a gente não estar perdendo esse vínculo com a criança. E o projeto precisa de ajuda, agora tem o imposto de renda que pode estar fazendo essa doação para o projeto, mesmo parado, mas o projeto precisa muito dessa doação, porque se a gente precisava de verba, quando a gente voltar aqui a gente vai precisar muito mais, porque as crianças, como todas as famílias aí, perderam o serviço e eles vão vincular no projeto e a gente vai precisar de mais verba para poder estar ajudando essas crianças ou social, dentro de casa, com cesta básica, com algum outro tipo de alimento. E essa verba do imposto de renda vai ajudar muito, quem poder estar ajudando o projeto aí com o imposto de renda, a gente agradece muito. Essa é uma das outras finalidades de estarmos aqui, às vezes as pessoas perguntam como posso fazer, é o momento que até o dia 30 de junho nós podemos fazer, na hora de preenchermos a nossa declaração do imposto de renda, a destinação do recurso para o nosso projeto social do Alto Somaré. É uma forma de beneficiar mais de 250 atletas, que já tivemos o apoio de várias entidades, então uma das finalidades é pedir aos empresários que façam essa destina, não é só empresário, é o cidadão que às vezes tem que pagar o imposto de renda, eu acho que é melhor depositar aqui esse valor para o projeto Alto Somaré do que mandar lá para os políticos lá de Brasília, né? Essa é a opção que nós temos agora até o dia 30 de junho, de colaborar e ajudar um projeto social tão importante no dia a dia da nossa comunidade. A diretoria do Clube Recreativo Alto Somaré também está solicitando, junto à Prefeitura, o calçamento da rua Ernesto Coquemala, no trecho que compreende a sede da entidade. Eu pedi ajuda para o capitão Neves, para ver se o capitão Neves ajudava a gente a fazer o pedido para roçar, graças a Deus o secretário de esporte sempre está ajudando a gente também, o Tubarão, o Marquinhos lá, agradecer eles também pela ajuda aí também e o capitão Neves foi o grande responsável por estar limpando aí e também esperar, né? Fazer a limpeza e esperar as crianças aí o dia que tiver o aval aí para a gente voltar, estar recebendo as crianças com a maior segurança possível. A gente conseguiu fazer a calçada para o lado de cima, que é a rua da Unesp lá, e eu agora tenho a calçada da Coquemala aqui, né? É um sonho da gente, mas é para ter uma visibilidade melhor no campo e também para ajudar os pedestres também, né? Que tem muito senhor de idade, que passa na rua, poderia estar passando na calçada com maior segurança, né? Perfeitamente, porque aí já fica fácil para o pessoal tanto usar a calçada, né? Como para evitar de estar saindo para a rua para poder atravessar, né? Então já passa na calçada mesmo. É que nem aquela calçada ali de cima, nós que fizemos. O Marola deu o concreto e nós fizemos. Eu juntei a turma aqui, que sempre ajuda, e falei, aquela e essa aqui de trás. E foi duro, porque ali teve que carpir e tudo estava no mato dessa altura. E o carpir tudinho. A gente tem acompanhado o trabalho dos nossos amigos que faz aqui, o Tiago, o seu Silvio, né? Inclusive, olhar só o nosso campo, ver que ele faz isso aí manualmente. Realmente tem que ter o amor, né? Inclusive, até falando com o nosso amigo Tiago, tem videoaulas com os atletas. Então nós temos que fazer a preparação para quando eles voltarem, estar bem. Inclusive, é um sonho muito grande aqui, de nós aqui, fazermos esse calçamento, colocar um banco para as pessoas quando vieram assistir os jogos, seus filhos ou futebol, que aqui tem um espaço para fazer, cede o campo aqui para o campeonato vaziano, ter um local adequado para receber. Quer dizer, é um trabalho que estamos fazendo, valorizando o esporte, valorizando o social e pensando no bem da nossa comunidade. Inclusive, nós temos aí um trabalho de correr atrás de recursos para poder fazer esse calçamento, auxiliar. Queremos aproveitar a oportunidade de agradecer a nossa Secretaria de Esporte que nós fizemos a solicitação, vieram aqui fazer a poda da grama e a limpeza do local que está sendo feita. Nós estamos aqui representando a comunidade e fazendo o trabalho social e esportivo, procurando fazer com que as coisas, mesmo nessa pandemia, na linha de frente, que quando terminar nós estejamos prontos e possamos dar continuidade ao trabalho. Ou seja, nós estamos aqui representando a nossa comunidade como vereador. Por lei, toda pessoa ou empresa que paga imposto de renda pode fazer a destinação de um percentual para que ele fique na cidade e atenda uma entidade do município. Ninguém está pagando algo a mais, apenas destinando uma porcentagem do que ele vai, de fato, pagar para que fique diretamente na cidade e, por meio de um fundo municipal, seja destinado a uma entidade da nossa cidade. O vereador realiza esse trabalho junto ao Clube Recreativo Alto Sumaré, sabe das dificuldades por que passa a entidade nesse período e está pedindo à população um apoio para que esse trabalho continue sendo realizado. Confira agora a mais recente atualização dos casos de coronavírus em Tupã. Cláusio Tolentino. A Prefeitura de Tupã, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou um novo boletim epidemiológico do coronavírus no município, com registro de mais cinco casos suspeitos, todos em isolamento domiciliar. A Secretaria de Saúde informou também que mais dois suspeitos tiveram resultado negativo para a doença. Com os novos dados divulgados, Tupã conta até o momento com 135 notificações da doença, sendo 90 casos descartados. O boletim informa que há oito casos suspeitos aguardando o resultado, sendo cinco em isolamento domiciliar e três internados. Tupã conta oficialmente com um total de 37 casos confirmados, dois óbitos e 27 pacientes recuperados. Já a taxa de ocupação hospitalar continua estável e baixa, o que é um bom sinal. Os números indicam ocupação de 6,6% na UTI, que está atendendo apenas um paciente da cidade de Herculândia, enquanto que nos leitos de enfermaria, a taxa de ocupação se mantém em 15%, com três pacientes em atendimento, todos de Tupã. Mas, mesmo com os bons números divulgados, a Secretaria pede que a população continue mantendo os cuidados necessários, usando máscara ao sair de casa, álcool em gel, todas as vezes que tocar em algum objeto ou entrar em estabelecimentos, além de só sair de casa, caso for estritamente necessário. Bom, a notícia é boa, é favorável, é positiva. Os casos estão aí sob controle, um número pequeno de pessoas estão aparecendo aí com a questão do coronavírus, mas não podemos descuidar. Fica aí as recomendações. Só saia de casa se for estritamente necessário. Numa casa em que residem 5, 6 pessoas, caso precise ir ao supermercado, ir a uma loja, um dos familiares vai até esse local para poder fazer todas as ações necessárias em nome dos outros. As pessoas com pouco mais de idade permaneçam em casa e você só saia se for estritamente necessário. Se sair, use máscara, que é obrigatório por lei durante esse período, e qualquer lugar que você for, use o álcool em gel, evite levar as mãos até os olhos, tome esses cuidados, porque mesmo com o índice baixo na nossa cidade, esse resultado só é positivo porque todo mundo está colaborando. Mas se as pessoas relaxarem nas medidas de prevenção, certamente teremos aí a volta de novos casos, internações e até infelizmente podem ocorrer novas mortes devido ao coronavírus. Por isso que a população continue dando esse bom exemplo que vem sendo feito já desde o início dessa pandemia e principalmente porque o comércio de Itupã está aberto já há mais de um mês devido a uma liminar e mesmo assim nós estamos mantendo os números baixos. Parabéns à população por essa iniciativa, por colaborar, mas todos devemos continuar com essas ações. E assim nós encerramos mais uma edição do TV Câmara Informa. Lembramos que as sessões camaradas são transmitidas ao vivo, todas as semanas, sempre às 8 da noite, pelo canal 34.3, que é sinal aberto, canal 10 da Camonete e também pela internet no site da TV Câmara. Lembramos também, as sessões acontecem às segundas-feiras, mas devido ao feriado de segunda-feira agora padroeiro da cidade de Itupã, São Pedro, a sessão será na terça-feira também transmitida ao vivo pela TV Câmara de Itupã. Até mais! Legenda Adriana Zanotto